Vamos agora conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Olha aí, Reinaldo, você já estava sentindo a minha falta, voltei de férias para conversar com você. Pronto, fiquei acompanhando de longe a montagem do novo governo, o presidente eleito Jair Bolsonaro, e eis que ele repete que vai continuar negociando com as bancadas e não com os partidos para concluir a formação do seu ministério. Queria saber como você vê essa decisão e aproveitar para comentar um pouco também essa indicação de um general, de um militar para comandar a secretaria de governo. É, boa noite Amanda, boa noite Boris, até que enfim, não Amanda, até que enfim, eu achei que você já tivesse nos abandonado para sempre, mas não, vejo que você voltou, né, para casa, finalmente, eu já estava pensando em desistir, se você não voltasse, mas agora você está aí. Vamos lá, em primeiro lugar, eu vou começar por essa segunda questão que você propôs sobre a nomeação do Carlos Alberto Santos Cruz para ser secretário de governo, para ser titular de secretaria de governo com cargo de ministério, que é quem vai fazer a conversa com o congresso, quem vai fazer a conversa com os partidos políticos. Assim como eu elogiei, você estava de férias, elogiei fartamente a escolha do Fernando Azevedo e Silva, e não apenas por esse sobrenome magnífico que ele carrega, para o Ministério da Defesa, que é uma pessoa extremamente hábil, extremamente política, que tem uma baita experiência no trânsito com parlamentares, né, saindo, então, vai sair de auxiliar o Dias Toffoli para ficar com o Ministro da Defesa. Eu digo o seguinte, o Carlos Alberto Santos Cruz não tem experiência nenhuma nessa área. Ele é um militar absolutamente voltado para as chamadas questões operacionais. Então, se eu pensasse num perfil para essa tarefa que é negociar com políticos, não seria o dele. Por exemplo, o general Heleno, que também é um general bastante era, bastante operacional, que também serviu no Haiti, né, o general Heleno tem muito mais trânsito político do que o Carlos Alberto Santos Cruz. Pode dar certo? Tomara que dê. Não é exatamente o perfil. Agora, vamos tratar da questão genérica. O Bolsonaro diz que não vai fazer a nomeação, pensando em partidos políticos, que continuará a seguir o que ele chama as indicações de bancadas, as chamadas bancadas temáticas. Pode dar problema. Do ponto de vista técnico, é um erro. Se vai dar certo, pode ser até que dê. Eu quero lembrar aqui que é o seguinte, as bancadas temáticas não diferem dos chamados lobbies. São bancadas formadas por lobbies de interesses. O interesse do agronegócio, o interesse do que se chama bala, que na verdade é segurança pública, o interesse da saúde. Então, são lobbies. E atenção, eu não estou demonizando os lobbies. Mas, eu sou favorável à legalização dos lobbies, como é legalizado nos Estados Unidos. Como é legalizado em boa parte dos países democráticos. Agora, a negociação política, esta se dá com partidos. Porque, note, os partidos são mais amplos do que os lobbies. Eles são mais diversos do que os lobbies. Vamos pensar. Vamos fazer a reforma da Previdência? Vamos. Vamos pegar a chamada bancada do boi, como dizem? Vamos. Ali, eles estão unidos. Essa bancada está unida nos interesses do agronegócio. Quem disse que é a hora de votar a Previdência? Todos pensam a mesma coisa. Idêntica coisa se diga sobre o Ministério da Saúde, as verbas para a saúde, as verbas para a educação. Quem disse que eles pensam a mesma coisa? Não pensam. Os partidos são mais diversos. Os partidos são mais plurais. Então, não faz sentido o Bolsonaro dizer que ele não vai negociar com o partido porque eles só pensam nos seus interesses. Ora, a bancada ruralista também pensa nos seus interesses? Ou não? A bancada da bala também pensa nos seus interesses? A bancada da saúde também pensa nos seus interesses? Bancadas pensar em interesses não é crime nenhum, desde que a negociação seja legítima, não seja uma negociação espúria. O Bolsonaro terá, sim, dificuldades à hora de votar temas que não são questões que digam respeito a bancadas específicas. Ele deveria rever essa decisão, mas já está se esgotando o número de ministérios, não vai. Tomara que depois dê certo e que o general Carlos Alberto Santos Cruz consiga conversar com os políticos. É isso aí.